Elas vem do Rio todinho, curtir a Colômbia Não querendo se envolver, hoje elas querem transar Botou no status do zap, que hoje desce gelo Elas só saem do baile quando tá de manhã cedo Elas tão jogando na cara, dos envolvidos Tá de confiança, então saa nos amigos Cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Elas tão jogando na cara, dos envolvidos Tá de confiança, então saa nos amigos Cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Elas tão jogando na cara, dos envolvidos Tá de confiança, então saa nos amigos Cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Ela só quer quem é do corre Só sentar pra quinta de glock Ela quer correr perigo na teta dos envolvidos Conhecida como Maria bandida Conhecida como Maria bandida Elas tão jogando na cara, dos envolvidos Tá de confiança, então saa nos amigos Cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Elas tão jogando na cara, dos envolvidos Tá de confiança, então saa nos amigos Cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Elas tão jogando na cara, o desenvolvido tá de confiança Então saia nos amigos, cresceu bem louca, hoje ela quer se acabar Colômbia tá o mundo e não tem hora pra acabar Ela só quer quem é do corre, só sentar pra quitar de glock Ela quer correr perigo na teta do desenvolvido Conhecida como Maria Bandido Conhecida como Maria Bandido Conhecida como Maria Bandido